Este programa é patrocinado pelos amigos e os parceiros do Ministério Joyce Meyer. Onde quer que você esteja, se você está sofrendo tanto a ponto de sentir como se as tripas estivessem saindo e você sente que não pode suportar mais? Não fique sentado dizendo, não me diga que eu tenho que aguentar tudo isso. Não vim aqui para ouvir você dizer que eu preciso aguentar isso e colocar o sorriso aqui na minha face. Eu quero que você me dê três passos mágicos para me livrar disso em 24 horas. Amém. Eu vim aqui para receber uma palavra hoje. Bem, você está recebendo uma palavra agora? Firme-se em ambos os calcanhares e diga, eu nunca vou parar, eu jamais vou desistir. Desistir não é uma opção. Você pode sentir vontade de desistir, mas vamos provar nesta noite que você pode se levantar. Em vez de desistir, você vai se levantar e se preparar para um novo começo que Deus tem para você e viver a vida que Deus quer que você viva. Vamos falar sobre o que acontece do poço para o palácio. José era um jovem que teve um sonho e eu espero e oro para que você tenha um sonho para a sua vida. Não ter objetivo ou qualquer tipo de sonhos para a sua vida é uma espécie de uma forma chata e imaçante de viver. Nunca pare de sonhar, não importa quantos anos você tenha, não pare. Você não é muito jovem para sonhar, você não está tão velho para sonhar e até mesmo se existem sonhos despedaçados em sua vida, eu quero encorajá-lo a sonhar novamente. Nós fomos criados e orientados para objetivos, precisamos olhar para frente, nós precisamos ter algo pelo qual estamos trabalhando. E assim, ser uma pessoa que tem um sonho e ser orientada a uma meta é muito importante. José era um homem com um sonho, ele era um garoto que tinha um sonho. E ele era jovem, ele era inexperiente, ele era imaturo e ele tinha muito o que aprender, mas ele teve um sonho que Deus lhe deu e ele de repente se viu em um papel de liderança. Na verdade, ele viu seus irmãos e seu pai se curvarem diante dele e ele foi e disse a eles o que não foi muito inteligente da sua parte. Às vezes você precisa manter um pouco do que você está vendo para o seu futuro para si e apenas deixar que Deus faça acontecer, porque naturalmente as pessoas pensam que você quer passar por cima. Bem, seus irmãos tendo muito ciúme dele e realmente odiando, decidiram que eles iriam livrar-se dele. Então vamos olhar para Gênesis capítulo 37, começando no versículo 18. E viram-no de longe e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador, o mestre dos sonhadores. Sabe, às vezes, se você está em torno de pessoas negativas que não querem fazer nada na vida, elas vão ficar com raiva se você tem um sonho para a sua vida. Amém? Vim, vim, depois agora e matemo-no e lancemo-nos numa destas covas. O diabo está sempre tentando cavar um tipo de poço para nós e tentando nos lançar nele. Pode ser o poço da depressão, o poço de desânimo, um poço de pobreza, um poço de enfermidades e doenças. Ele sempre quer que estejamos em algum lugar que não seja o topo, onde Deus quer que estejamos. Agora matemo-no e lancemo-no numa destas covas e diremos que ele morreu para o nosso pai. Bem, podemos vê-lo no poço, mas agora vamos olhar para Gênesis 41. Começando no versículo 38. E vemos uma situação totalmente diferente com ele. Agora podemos vê-lo no palácio. E disse faraó aos seus servos, acharíamos um homem como este? Um homem em quem haja o Espírito de Deus? Agora, muitos anos se passaram entre esta história do poço e o que estamos vendo agora. E em um minuto nós vamos passar o resto da noite conversando sobre o que fazer no meio. Porque muitas vezes só falamos sobre como ter um sonho. Então, nós falamos sobre o quão grande ele vai ser quando vier a acontecer, mas temos que falar sobre o meio? Porque muitas pessoas não conseguem passar pelo meio. Então, eu vou ser realmente prática com você esta noite, lhe dizendo como ir do poço para o palácio. Não basta ter um sonho de sair do poço e chegar ao palácio, mas saber o que você tem que fazer quando está no meio. E até mesmo entender o que está acontecendo em sua vida quando você está no meio. Quantos de vocês sentem que estão no meio agora? Depois diz o faraó José, posto que teu Deus te fez saber tudo isso, e ninguém é tão inteligente, tão entendido e sábio como você, veja o favor que Deus deu a esse jovem agora. Tu estarás sobre a minha casa, e todo o meu povo será governado pela palavra da sua boca, com reverência, submissão e obediência. E então, somente no trono eu serei maior que tu. Diz-se mais faraó a José, veja, aqui te tem posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir as roupas oficiais de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Bem, bem, bem. O sonho tornou-se real. Por que às vezes os sonhos das pessoas não se tornam realidade? Porque elas não estão dispostas a fazer o que José fez no seu caminho do poço para o palácio. É difícil quando você tem que esperar mais tempo do que pensou que seria. E as coisas se tornam mais difíceis do que pensou que seriam, e parece estar custando mais em sua vida do que você pensou que poderia suportar. E isto continua indo, 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 indo e indo. Mas as pessoas que se recusam a parar, as pessoas que não desistem, eu garanto, eu prometo que se você não parar e nem desistir, você vai chegar à linha de chegada. Você vai chegar à linha de chegada. Bem, Satanás cava um poço para cada um de nós, ele cavou um para mim, ele cavou um para você com certeza, e com certeza se você assiste ao meu programa, você ouviu minha pregação, sabe sobre o meu testemunho, eu não vou falar muito sobre ele hoje à noite, mas no caso de você não saber, fui abusada sexualmente pelo meu pai, abandonada nesta situação por minha mãe, que sabia o que meu pai estava fazendo, mas não teve coragem de fazer nada a respeito. Então, e sempre que você é tratado assim, e muitos de vocês sabem exatamente o que estou falando, você foi maltratado em sua vida? É muito difícil quando você começa a lidar com esta bagunça toda. E você não entende o amor, você se sente rejeitado, tem todos os tipos de ideias estranhas, e seus sentimentos estão todos desarrumados, e assim pode levar anos e anos e anos para você se recuperar, e isso é se você souber como se recuperar, e se você acreditar que pode se recuperar. Eu passei muitos anos sem nem mesmo saber que eu podia sair daquele poço, e algum dia realmente ter uma vida boa. Eu acreditava nas mentiras de Satanás, mas eu só quero encorajá-lo que Deus não faz acepção de pessoas, e o que Ele faz na vida de uma, Ele faz na vida de todas. As promessas de Deus são para quem quiser, e se você já viu uma pessoa conseguir sair do poço e conseguiu conquistar uma vida boa, chamamos isso de palácio, de melhores condições, se você conhece alguém que estava sempre no poço e agora está no palácio, você pode estar lá também. Eu disse, você pode estar lá também. Você pode estar lá também. Mas agora escute, você tem um testemunho por passar no teste. Eu só tenho testemunho porque eu passei por um monte de coisas difíceis e eu passei no teste. Muitas pessoas têm um teste e tudo o que elas têm são lamentos. Elas nunca têm o testemunho, elas só têm os lamentos. Eles choram e gênem sobre tudo o que está acontecendo, em suas vidas. Agora, se você sabe muito sobre a história de José, muitos de vocês sabem, outros não sabem, eu descobri apenas nos últimos meses que é incrível como muitas pessoas que vêm para estas conferências que realmente não conhecem a palavra. Vocês são pessoas famintas? E você viu, viu uma faísca de alguma coisa, talvez vendo programas de TV ou talvez alguém compartilhou com você e há uma pequena esperança de que talvez as coisas possam mudar para você, mas você não sabe a palavra de Deus? Eu perguntei em uma conferência quantas pessoas não estavam familiarizadas com Isaías 61, que fala sobre como Deus nos dará glória em vez de cinzas e talvez 70% das pessoas levantaram a mão. Assim, eu não vou falar com você como se eu achasse que você sabe tudo, eu vou falar com você como se achasse que você não sabe nada e não deixe isso ser insultuoso para você, porque mesmo se você sabe muito, há um monte de pessoas aqui e um monte de pessoas assistindo pela televisão que não sabem muito dessas coisas. Eu quero dizer a ele que se você está em um poço, nesse momento, em sua vida, Jesus é um especialista em tirar as pessoas do poço. Ele é o único que disse se há uma ovelha em uma cova, ele vai deixar as 99 no aprisco e ele vai sair para tirar aquela que está dentro do poço. E eu digo que se você está em um poço, Jesus quer vir e levá-lo para fora do seu poço. Amém. Quero que saiba que você precisa ter um sonho para a sua vida e talvez você nunca ouviu falar disso, isso é uma coisa velha para todos nós que estamos a caminho há algum tempo, mas você pode ter um sonho para a sua vida, você não tem que ficar onde você está, você pode progredir, pode acabar tendo uma vida absolutamente maravilhosa, mas haverá coisas pelas quais você vai precisar passar e haverá momentos em que você precisará ser fiel e determinado e diligente e você vai ter que aguentar e não parar e nem desistir. Como dissemos ontem à noite, a vitória com Deus não é um passeio numa escada rolante, é uma caminhada de fé, um passo de cada vez. E nós não entendemos tudo, mas eu posso te dizer, agora ouça, porque isso é importante para você, o que quer que você passar, se você colocar a sua confiança em Deus, Ele vai usar isso para o seu bem e trabalhar e trabalhar para o seu benefício. Isto é uma coisa que é tão incrível sobre Deus. Ele não faz coisas ruins, mas quando nós confiamos nele e ele pega as coisas ruins e ele realmente faz coisas boas em nossas vidas, quem pode tornar coisas ruins em coisas boas sou Deus. Eu não sei como explicar isso para você, mas nem sequer digo mais, eu sinto muito, eu não queria ser abusada, eu nem sequer digo isso. Eu tenho que dizer-lhe que isto nem mesmo faz sentido para mim, mas não estou triste pelo que aconteceu, porque eu sei que de alguma maneira, de alguma forma, Deus tem trabalhado isso em minha vida e Ele me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje e eu acredito que me ajudou a ser capaz de ajudar você. E digo isso sempre, você entenda isso, o que você acha que é o seu pior inimigo, um dia você vai poder perceber que era o seu melhor amigo. Nós não crescemos nos bons momentos em nossa vida, nós crescemos espiritualmente quando precisamos nos agarrar a Deus e isso é tudo que temos para nos agarrar e nós precisamos nos agarrar a Deus. José passou por alguns momentos muito difíceis, ele foi tirado do buraco e eu tenho certeza que ele estava feliz, mas em seguida ele foi vendido como escravo, então ele foi um escravo na casa de Potifar por um longo tempo e em seguida ele encontrou com uma certa pessoa e obteve favor dele, então a esposa de Potifar queria ter relações sexuais com ele e ele manteve a sua integridade e disse não, não, eu não farei. Ela mentiu sobre ele e ele acabou sendo preso por 13 anos por algo que ele não cometeu. mas mesmo na prisão ele acabou no comando e sabe, quando você realmente é um homem ou uma mulher de Deus não importa onde você esteja Deus pode te exaltar e levantá-lo não importa onde você está e veja, em todo lugar onde ele estava ele era colocado no comando de alguma coisa e as pessoas reconheceram que a mão de Deus estava com ele e o favor de Deus estava sobre ele. Não há nenhum registro escrito de qual foi a verdadeira atitude de José e quais eram os seus pensamentos e como ele se comportou durante esses tempos mas é muito evidente nas escrituras que ele era um cara muito positivo com grandes perspectivas no final de toda a coisa quando os seus irmãos vieram e curvaram-se diante dele porque ele era encarregado de toda a comida que restava na terra e eles estavam morrendo de fome e precisavam da comida com certeza tal como no sonho inclinaram-se diante dele estavam muito arrependidos e ele disse a eles está registrado em Gênesis 50 20 vós bem intentastes o mal contra mim porém Deus o intentou para o bem o que vocês intentaram para o mal Deus intentou para o bem e para fazer como hoje se vê neste dia para conservar muitas pessoas em vida eu não sei eu não sei se eu não tivesse passado pelo que eu passei eu não sei se eu estaria aqui esta noite não tenho certeza ajudou-me a tornar-me o que eu sou então Deus não faz coisas ruins mas se você confiar em Deus onde quer que você esteja em sua vida agora onde quer que você esteja se você está sofrendo tanto a ponto de sentir como se as tripas estivessem saindo e você sente que não pode suportar mais não fique sentado dizendo não me diga que eu tenho que aguentar tudo isso não vim aqui para ouvir você dizer que eu preciso aguentar isso e colocar o sorriso aqui na minha face eu quero que você me dê três passos mágicos para me livrar disso em 24 horas amém eu vim aqui para receber uma palavra hoje bem você está recebendo uma palavra agora vir-me sem ambos os calcanhares e diga eu nunca vou parar eu jamais vou desistir diabo vá se desgastar incomodando outra pessoa porque eu vou sair do poço para o palácio e você não vai me fazer parar é incrível o que vai acontecer se você tiver uma determinação é hora de sair do poço vamos olhar para zacarias nove versículos onze e doze o verso onze ainda quanto a ti por causa do sangue da tua aliança aliança do senhor com seu povo que foi selada com sangue pacto de sangue selado com sangue com pacto de sangue eu libertei os teus presos da cova em que não havia água graças a deus somos libertos pelo sangue de jesus nenhum poço pode prendê-lo por causa do que cristo fez por você você está me ouvindo nenhum pode prendê-lo eu amo eu amo eu amo eu amo o versículo doze voltai a fortaleza de segurança e prosperidade ó presos de esperança também hoje vos anuncio que restaurarei em dobro a prosperidade de vocês agora o que é que ele está dizendo se você vai ser um prisioneiro de esperança apenas imagine eu fiz isso uma vez eu tinha uma cela construída para a plataforma e eu estava nela e o seu título era esperança se você vai ser um prisioneiro da esperança você não conseguirá ficar longe da esperança você não vai desistir da esperança você está trancado com a esperança você está na prisão com a esperança é impossível derrotar alguém que não vai parar de ter esperança de que vai haver mudanças em sua vida alguns aqui entraram tristes mas vão sair felizes talvez até mesmo vieram bravos mas vão sair felizes e você vai ter uma atitude de confiança e confiar de que Deus vai pegar as coisas ruins que aconteceram com você e vai trabalhar para o bem e Deus não só vai lhe dar de volta o que você perdeu mas ele vai lhe dar o dobro do que perdeu e eu chamo isso de ganhar em dobro pelo seu problema amém você sabe o diabo está sempre tentando nos jogar em poços porque francamente ele sabe que lá é o lugar para onde ele vai um dia não vou ter tempo para ir lá mas em Apocalipse 20 os primeiros três versos dão uma descrição muito clara dele sendo acorrentado e lançado no abismo por mil anos então ele é quem está no caminho para o poço e é por isso que ele está querendo lançar um por um de nós onde ele vai morar mas nós o vencemos e sempre saímos do poço amém agora quando você está no caminho da cova para o palácio eu quero que você estabeleça comigo e entenda isso esta noite porque eu quero que você tenha a vitória eu não quero que você pare em um lugar no meio não seja o tipo de pessoa que está sempre começando em direção a vitória e quando fica um pouco difícil você corte de volta para a linha de batida para desistir e em seguida começa tudo de novo estes tempos da cova para o palácio são tempos de teste eles testam nosso caráter eles nos desenvolvem homens e mulheres de Deus ele precisa que nós estejamos em ordem para representá-lo aqui na terra você sabe quando eu em 1976 Deus tocou minha vida e eu eu recebi uma palavra real de Deus que eu pregaria o evangelho em todo o mundo e para ser honesta era totalmente completamente ridículo e impossível para além do impossível isto só não tinha como a menos que fosse Deus para fazer acontecer e eu pensei como a maioria das pessoas que ouvem Deus eu gostaria de levantar na manhã seguinte e ter esse grande ministério bem mas você sabe que não aconteceu assim eu tinha muita coisa do que eu chamo de anos de silêncio anos em que era só eu e Deus em meu sonho na maioria das vezes o diabo estava me dizendo que eu era louca e eu tinha pequenas oportunidades ensinei estudo bíblico em casa por cinco anos em seguida adicionei um segundo a mais então Deus me colocou em uma prateleira e eu não fiz nada por um ano e cara foi difícil então eu trabalhava em uma igreja fiquei sob a autoridade de alguém por cinco anos então eu me sentia como se Deus quisesse que saíssemos levássemos o ministério norte e sul leste e oeste e assim você sabe eu não estava recebendo salário na igreja eu estava tendo que crer em Deus para o meu salário e eu fiz tantas pequenas pequenas reuniões e lugares que ninguém que ninguém iria querer estar e vou lhe dizer é bom estar aqui hoje nesta arena que está cheia de gente bonita e isso eu quero dizer isto é o palácio pessoal mas eu digo no meu caminho do poço para o palácio eu tive que fazer um monte de coisas e estar num monte de lugares onde você não estaria muito animado para estar lembro-te uma vez indo para esses pequenos centros de banquetes e tendo que limpar os ossos de galinha no chão da festa da noite anterior antes que pudéssemos arrumar as cadeiras e ter a nossa reunião ali estou querendo dizer para vocês que era eu, Dave e um outro cara que era o líder de adoração e éramos nós Dave dirigia o caminhão ele tinha todos os recursos ali ele os arrumava eu fazia pregação eu fazia oração eu cuidava do ministério e o cara da adoração podia cantar tocar guitarra tocar piano e ele tocava uma bateria eletrônica com o pé ele era a banda toda amém e eu fiz isso por anos e anos e anos e anos bem é ótimo hoje a noite nós temos Martin Hedman quero dizer um dos maiores líderes de adoração e compositores do mundo e daqui a algumas semanas nós vamos ter Hilton Israel com a gente semana passada tivemos Martin Smith tivemos outras pessoas tivemos Jesus Culture na Califórnia e assim sabe agora podemos ter o melhor dos melhores mas deixe-me lhe dizer algo eu tinha um cara que tocava tudo com os pés e as mãos por muitos anos muitos anos eu fiquei tão cansada daquilo eu quero que você escute eu fiquei tão cansada daquilo quando você tem uma grande visão você não fica animado com pouco vamos lá gente e talvez você tenha uma visão para a sua vida seja sair da dívida ou se casar ou ver seus filhos mudarem ou ter a sua casa limpa ou qualquer outra coisa qualquer outra coisa não tem que ser só para pregar mas eu espero e peço a Deus que você tenha algum tipo de visão para algo melhor do que você é e está agora e sabe o que Deus faz quando você estiver no seu caminho para ver o cumprimento de seus sonhos ele dará poucos pequenos vilumbres ao longo do caminho e ainda que haja só uma pequena esperança isto é o suficiente para nós pessoas loucas apenas aguentarmos e acreditarmos no impossível e acreditar que a palavra de Deus é a verdade que ela realmente pode acontecer para nós você não pode parar não pode desejar tem que passar pelo teste quero dizer-lhe algo sobre Deus com ele você nunca é reprovado você apenas continua fazendo aquisições fazendo ações até você passar portanto cabe a você se você quiser ter o mesmo teste 200 vezes alguém está entendendo isso? você pode fazer o mesmo teste 200 vezes mas se você se encontra agora dando voltas e voltas e voltas em torno da mesma montanha estúpida mais e mais e mais por que você não acorda e diz isso não funciona? talvez eu precise apenas ceder e fazer o que Deus quer que eu faça alguém está pronto para isso? você vai ceder e fazer o que Deus quer que você faça? porque você sabe Deus não vai mudar a mente eu não sei eu não sei se você ouviu a história talvez você tenha ouvido sobre o asno que caiu no poço então o seu dono olhou para baixo e disse ele é um burro velho e o poço é profundo seria realmente muito trabalho tentar tirá-lo de lá e uma vez que ele está velho eu vou chamar alguns amigos e alguns dos meus vizinhos e vamos apenas enterrá-lo e deixá-lo vivo naquele poço então ele trouxe alguns amigos ao redor e estavam derramando terra sobre o pobre burro e no início ele estava chorando copiosamente eu não sei como o burro chora sabe? muito alto realmente alto foi horrível sou mal e depois de apenas algumas pás o burro ficou bem quieto eles pensaram bem talvez ele já esteja morto mas eles não perceberam o que estava acontecendo cada pá de terra que caía em suas costas ele se sacudia e ficava em cima dela vem agora ele jogava mais terra ele se sacudia levantava-se em cima dela e fez isso o suficiente recusando-se a desistir e logo havia terra suficiente naquele buraco para ele levantar-se até o topo e ele simplesmente saiu agora eu não sei o que você vai fazer em seu poço com a terra que está sendo jogada em você mas eu decidi começar a ficar de pé em cima dela e sair e ir para o palácio eu quero que você faça a mesma coisa toda a glória a Deus não vá embora Joice logo estará de volta com alguns comentários finais às vezes todos nós nos sentimos desencorajados sentimos vontade de desistir se é isso que você sente hoje eu quero que você saiba que Deus é fiel em todas as situações na verdade de acordo com Romanos 8, 28 Deus pode usar o que você está passando e fazer isso para o seu bem então o que Deus precisa que você faça é que você coloque em sua mente que eu nunca vou desistir eu sempre digo que eu acredito que foi uma das minhas maiores forças havia muitas coisas que eu não entendia que me feriram achei que não podia suportar mas eu estava determinada que eu nunca ia desistir tenho certeza que assim como eu você também deseja conhecer a Deus intimamente mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor através deste livro Conhecendo Deus Intimamente quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei para encontrar Deus de modo íntimo até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo seus propósitos para a minha vida você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele leia você também este livro maravilhoso Conhecendo Deus Intimamente você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com todos passamos por algumas situações desagradáveis na vida mas é justamente nestas horas que aprendemos o quão preciosa é a paz de Deus para nós neste livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade você vai aprender como buscá-las alcançá-las e permanecer nelas vencendo todas as armadilhas do inimigo e estando em condições propícias para ouvir a voz de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida o livro 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com Obrigado amigos e parceiros Juntos nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo Para saber mais entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeier.com .br Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia